Esse é o Juninho SC, sucesso com a mulherada Domingão, nada muda, é almoço com a família Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo ama o Sani, eu sumi com a sua filha Quatro poucos, chegaram sua filha Domingão, nada muda, é almoço com a família Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo ama o Sani, eu sumi com a sua filha Tô no quarto poucos, me pegaram sua flor Tô no quarto poucos, me pegaram sua mão Chutei o balde, poxa, separei de novo Tô partindo por Mandela em busca de um balde novo Chutei o balde, poxa, separei de novo Tô partindo por Mandela em busca de um balde novo Chutei o balde, poxa, separei de novo Tô partindo por Mandela em busca de um balde novo Chutei o balde, poxa, separei de novo Chutei o balde novo, tô partindo por Mandela em busca de um balde novo Chutei o balde novo, separei de novo Chutei o balde novo, tô partindo por Mandela em busca de um balde novo Me apaixonei nessa luta Que eu explico agora por estar na culpa Enchei o rap, eu não me lembro Fiquei com ela, eu não me lembro Qual foi, CJ, o que é que aconteceu? Fiquei amado quando essa luna desceu Paixoneiro, paixoneiro, paixoneiro Paixoneiro, paixoneiro Fiquei amado quando essa luna desceu Paixoneiro, paixoneiro, paixoneiro Oi, o pai dela tá bravo, ele tá no mó tormento O pai dela tá bravo, ele tá no mó tormento Toque, toque lá fora, poque, poque aqui dentro Toque, toque lá fora, poque, poque aqui dentro Toque, toque lá fora, poque, poque aqui dentro Oi, o pai dela tá bravo, ele tá no mó tormento O pai dela tá bravo, ele tá no mó tormento Toque, toque lá fora, poque, poque aqui dentro Abração, usuários de broca Próxima estação, Pantanal Pantanal Desembarque sentando no... Pantanal Ela faz balde ação, vai com um e vem com o outro Ela faz balde ação, vai com um e vem com o outro O pai dela tá bravo, ele tá bravo, ele tá bravo, ele tá bravo, ele tá bravo E aí Obrigado.